Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, segundo ano! Vamos à nossa segunda aula de Matemática desta semana, com o nosso assunto Posição e Locomoção. Certo? Então, Tia Rosa, primeiro, antes de começar a nossa aula, eu ia fazer uma pergunta. Será que vocês aí sabem o que está em cima e o que está embaixo das coisas? Se sua mamãe disser assim, ó, vá no seu armário e pegue o pacote de feijão. Será que vocês vão ficar assim pensando, onde é que está? Eu sei que está no armário. Mas será que está em cima ou está embaixo? Então, para vocês saberem, vocês têm que ter uma referência. É, mamãe tem que dizer uma referência para vocês. Então, vamos entender melhor o que é isso? Então, vamos lá? Então, vamos lá, meus amores. Como o Tia falou, que o nosso assunto é posição e locomoção. Como o Tia falou. Será que vocês sabem o que é que está em cima e o que está embaixo? Temos que ter uma referência. Então, foi isso que o Tia Rosa falou. Se não sabemos uma referência, não vamos saber onde está alguma coisa, não é isso? Então, aqui está um armário, está vendo? Tem vários brinquedos neste armário. Hum, se tinha falado aqui, eu quero um brinquedo. Eu quero um brinquedo que está em cima do armário. Tem vários brinquedos em cima desse armário, não é segundo o ano. Mas se a Rose falar uma referência, que vai ser assim, essa referência. Em cima da boneca, eu quero um brinquedo que está em cima da boneca. Qual brinquedo está em cima da boneca? É o papim. Então, qual foi a nossa referência? A boneca. Aqui, ó. E a que vocês agora levantem a mãozinha do lado esquerdo ou direito. Essas crianças, está com a mãozinha do lado esquerdo ou do lado direito? Hum, responda aí comigo. Lado esquerdo ou lado direito? Muito bem. Lado esquerdo. Não é isso? No lado esquerdo, sempre escrevemos as nossas atividades. E no nosso lado direito, não escrevemos muito, não. Mas tem criança, tem pessoas que escrevem um lado esquerdo. Se chama canhoto. Vocês já ouviram falar? É. Pessoas que escrevem no lado esquerdo. Mas, geralmente, escreve... Tem pessoas... A maioria das pessoas escreve com o lado direito, não é? Então, no lado esquerdo, sempre utilizamos aquele reloginho. O nosso sempre relógio. E no lado direito, sempre colocamos a mão aqui no peito, para escutar a batida no nosso coração. Não é isso, meus amores? Então, hoje já... A nossa aula de hoje foi sobre este assunto. Eu quero que vocês aí pratiquem em casa sobre esse tema, que é muito legal. Tá bom? Tchau, tchau. Olá, segundo ano. Tudo bem, minha turminha? Vamos à nossa aula de inglês desta semana, tá bom? Vamos fazer a continuação às frutas em inglês, certo? Sei que vocês já sabem aí, já estão afiados, mas vamos praticar hoje. Vamos lá? Banana em inglês é banana. Banana, como é maçã em inglês, estão lembrados? Estão. Apple. Repita aqui, a Rose. Apple. Laranja em inglês. Orange, você já conhece. Orange é laranja. Mamão em inglês. Papaya. Uva em inglês. Gelp. Gelp, uva em inglês. E pera em inglês é... Peer. Pera em inglês. Peer. Vamos repetir de novo. Banana em inglês. Banana. Maçã em inglês. Apple. Laranja em inglês. Orange. Mamão em inglês. Papaya. Uva em inglês. Gelp. Pera em inglês. Peer. Agora a Tia Rosa vai falar em português. e vocês vão falar em inglês. Está certo? Combinado? E ela vai falar em português e vocês em inglês. Vamos lá. Banana em inglês é... Muito bem. Maçã em inglês. Maçã em inglês. Como é segundo ano? Isso mesmo. Laranja em inglês é... Parabéns. Muito bem, segundo ano. Como é mamão em inglês? Isso. Agora uva em inglês. A última frutinha da gente. Pera em inglês. Como é segundo ano? Isso. Muito bem. Então vamos praticar essas frutas em inglês. Está certo? Segundo ano. Então a nossa aula de hoje foi sobre as frutas em inglês. Continue estudando aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.